Olha o Vinícius no check Minerva vai dar S Para a Baiana Para a Banana Para a Baiana também, né? Eita, porra, é o Helisenga ali, guys É, eu não tinha visto que era ele Não, 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 também a gente já tava risada já Tipo, ah, vamos tentar aguentar Vindo esse começo Eu gosto do Yo-Yo porque ele é a fusão entre o Raquinho e o GSTV Quem? O Yo-Yo Ele olha, ele olha Ele olha Ele olha Ah, pera, no cara, no Fido? Não, né? Sim O cara é man Do Yike O Yike, ele é... Acho que ele é sueco com... Com um chileno, acho Acho que ele nasceu no Chile, esse par E foi pra Europa, bem novinho Então temos mais um latino-americano Peruano, foi mal, galera Peruano Um latino-americano aí, jogando na LEC Caramba, ele nunca jogou de Fido Chicks na vida dele Fido 1-2, né? Gente, ele nunca jogou de Fido Chicks na vida dele Ah, mano, ele não liga, mano Eu acho que esse 2-Chicks pode ser suporte, na verdade, viu? E não o Django Pode também Deve ser, deve ser, deve ser Hoje se completa um ano, galera Caralho Olha o Luton, nossa amência ali Todo puto já Ele já tava puto aí já Já tava abalado, não já? Já, já, já tava puto já Tá O Mick X tem dois jogos de Fido na vida E é um na carreira É um barra um Ah, mano, que Ele é bom de Clad Tipo assim Eu sei o que é do Broke Blade Do Fido Chicks Ele é bem podrinho, sabia? Ele foi podrinho O Fido Chicks, ele melhorou muito O visual dele, a lore dele E tal Mas o primeiro Fido Chicks era muito mais forte do que esse O do Silas lá, pô O do Corvinho Eu jogava essa porra super, todo dia Mas o Fido, o Minerva Ele não foi reworkado Porque ele era ruim É porque a Wright não conseguia balancear ele Porque se eles aumentavam os números Ele era muito forte Porque, pô, o Simons dele era roubado O Fido era roubado Ele era muito bom Especialmente contra assassinos E daí eles quiseram dar tipo Counterplay pro boneco, assim, sabe? Uma coisa engraçada para os Zenzos aqui do chat Hoje, quando você toma Fear Você vai para o lado contrário Da pessoa que te deu Fear Então, o Fido Chicks Ult do Atrox Do Darius Que eles botam o Minion para correr Ult do Urgot Nocturne Só que antigamente O Fear, ele era aleatório Você poderia ir pra qualquer lugar, mano O pior que era mesmo O bicho vinha correndo atrás de você Se dava Fear Ele continuava Mas eu acho que nem todos os Fear São assim, tá? Eu acho que tem algum Fear Que é diferente Eu já ouvi Não, não, não Eu já ouvi falar disso Todo Fear é igual agora Eles arrumaram isso Qual que era que era diferente? O da Ima Imaginação, tá ligado? Eu vou achar Eu vou achar Nicoloff disse que o W da Vex É diferente Mas o W da Vex O W da Vex não é Fear Não é Fear Tipo, a passiva dela É que numa próxima habilidade dela Depois de um tempo Ela dá Fear Exato Pode ser o Q, o E O R não, né? Q, W, E Nicoloff disse que a passiva dela É diferente Jinx, Blight, mano Mais uma vez, isso é certo? Talvez Cara, o que que tá acontecendo? Ô, esse Clash é top Tá contra a Redex 100% A passiva da Vex Guys Ela dá Knockdown Ela dá Fear também Mas ela dá Knockdown Que eu acho que é a mesma parada Que o W da Pop tem E o E da Jinx É a única parada Que é diferente Ô, papo reto, guys Esse jogo aqui vai dar média, mano Eu já repeio o combo Sério? Você deu o chicken out? Não tem como? Tô sentindo Que vai dar média esse jogo Mano, olha o que os caras Tão fazendo, pô Tristana e Fiddle Clad e Jinx Detalhe Eu tava olhando ali Eles foram correr No intervalo Depois de uma corrida Eles voltaram E estão draftando isso Tá de sacanagem, né? É, pior que é Acho que os caras Tão pelo rolo já, né? É, mano Sabe o que que eu acho? Eu acho que, tipo Já não tem mais graça Tá ligado? Para eles Numas condições Mais tranquilas Eles precisam trollar Um pouquinho Se divertir Brincarem E o Fiddle de Angle E tal Olha o Nikoloff ali, ó O E da Vex O Fear Você vai na direção Oposta da Skill Não da direção Oposta dela Então você pode dar Insec de Vex Caralho Não sabia disso não, mano Legal Legal, legal Sabe muito Sabe por que o Nikoloff Sabe disso? Ah Porque a Igroki Ele está apaixonado É Monovex A Clara Aí ele precisou Fazer um bootcamp Para aprender tudo Sobre a Vex E levar para ela Então, Minerva Daqui a pouco Ele aparece aí Ensinando a gente A jogar de Brier Bem provável Bem provável Bem provável É Gadoloff, família Gadoloff Olha ali, chat Ou, eu tenho Esse chapéuzinho ali Da menina Que apareceu É de 2013, sabia? 2014 É um chapéuzinho Do Veigar Não sei se Ele é vendido Hoje ainda Ou foi vendido Anos atrás Mas, teoricamente Era para ser Um conteúdo Legacy E Minervinha tem Mano, está correto Eu estou achando Que ia dar média Esse game Eu sou louco? Eu sou no Mático Não, está muito Tror o draft da G2 Mano, esse draft É pior que o outro Sério mesmo Parece que cada vez Fica pior o draft Com o outro draft Eles ganharam em 20 min Será que esse não ganha Tipo uns 25 Assim? Mano, não tem como É uma Jinx Velho Com Fido Kled O outro time tem tipo É a compa perfeita É Renekton Azir Kaiser Hakan Iver É tipo a compa perfeita Contra o Sei lá O Flex do Mylese Exa Eu vou te dizer uma coisa Vou te dizer uma coisa Que eu acabei De me lembrar Não A G2 Não perde esse jogo Veja bem A composição Da Mad Ela te lembra Alguma coisa? Veja bem Pen Game Pen Game Exatamente Pen Game É Pen Game Com exceção de Um único pick Que é a Kaiça E não se vir Dito isso 2-0 G2 Mas o problema da Pen É o draft? Não é Não acho que é o draft Não Mas o draft Estava lá Tá ligado Na real Eles vão começar A usar essa cartada Do draft Agora né Igual os caras Falou lá Ex A única diferença Do draft Da Pen Daqueles dois jogos Que eles usaram Contra a Laude É a Kaiça Porque eles pegaram Se vir Mas de resto É igual mesmo O Broker do Leite Ele é muito bom De pledge Tá Não Eu ouvi Que vocês estavam Falando Da Comp Da Pen Só que A única diferença É o ADC Eu falei Exatamente A mesma coisa Tipo 10 segundos Atrás Vai bem Eu juro Foi exatamente A mesma coisa Acontece Acontece Mas se fosse Baiano Ninguém nasce Sabendo né Ninguém nasce Sabendo Obviamente Ninguém nasce Tem tempo Para tudo O Ivan Ele vai Terminar Na parte De baixo O Fido Também Provavelmente Vai ter Você viu que ele não foi Grady né Minerva Ele não Marcou todos os campos Ele só marcou Ele só marcou um pouquinho E já foi Para o top Já pegou os campos É que ele não Marcou o Gromp Porque eu acho Que quando ele termina De marcar o Blue O Gromp Ele não Nasceu ainda Tá ligado Aí ele pode Smitar o Gromp E vai ter mais um Smite agora Vai smitar o Aronguejo Não não O golem ele marcou Aí 3 e 15 Quando 3 e 30 Quando nascer o Aronguejo Ele vai Vai ter o Smite available Olha lá Essa comp dá muito Run down Não mano Tipo Jinx Fido E Kled Os caras só vai Correndo Derrubando todo mundo Na frente Sabe o que é foda Esse Eu sei que ele pega Kled contra Renek Eu já vi ele jogando Mas O Kled Ele perde Para o Renek Foi um Kled Legal Então Eu também já Mas O que eles fazem Eles abrem Uma vantagem Pegando 2 kills Na mid lane Ou ele vai bot Uta bot Pega umas kills Nada a ver com nada Entendeu Mas na lane Em si o Renek Estou ganhando Kled É que o Renek Ganha de tudo É Quase tudo Eu gostava Daquele Renek Contra Volley Do Ty Contra Hobbs Tá ligado É Mas o Volley Ganha do Renek O Volley é massa O Volley é muito forte Um V1 Poucas pessoas Sabem disso Aquela passiva dele De Attack Speed De AP O sustento No raiozinho O raiozinho é muito Eu gostava do Volley antigo Que jogava pra cima Nossa Eu lembro do Luscão Jogando com ele Ele não jogou Na Jungle Jogou Contra Elise Ele flechando O E da Elise Eu lembro disso E dava aquele peidinho Tipo o Ezinho O E era o peidinho Mano Ele era muito counter de Yumi A Yumi saia do cara O Volley dava Fleche Ela já tomava um fearzinho Um bagulho assim Já não podia entrar Era muito roubado Gostava muito desse Esse 2v2 Vem no top O Cláudio vai focar O Ivan Ele tá no verde mesmo A Yoya aqui Não dá nada não Ele não morre Porque é muito fiddle Tá ligado É muito bosta Mas Mas Ai Ai Minha G2 Fiddle é muito feio Meu Deus do céu A gameplay No caso Só o Kenzie Pra fazer Dar certo Isso daí Rage Call Joga vôlei Não Papo real O boneco é muito ruim É muito ruim O boneco é muito ruim Rage Call Joga vôlei F Rage Call Fiddle com o Nock Que é roubado Qualquer ult do Nock Qualquer ult do Fiddle No ult do Nock É fear Ele não precisa Estar na Fog É só lutar Eu usei no 2v2 É mó legal O 2v2 era forte Eu já usei no CvL Eu não É meu time E perdeu Ganhei Ganhei O que aconteceu Com o Rage Call É verdade Tem algumas pessoas Que elas só sumiram Tipo Tinha um cara no Challenger Que o nick dele Era só quadrados Ele só sumiu Né Nossa Discord O Discord matou o Red Call É papo real Esquecido disso Ele faleceu Não sei Você não ficou sabendo Só quadrados faleceu Ele era o Eduardo Irmão do Dudes Ele era o motorista Meu Deus Para Guilherme Caramba A climinha caiu A toa Tá ligado É necessário Só quadrados foi preso Ah bom É tudo isso O Caps é Gold Mas o Top aqui Já acabou Papo reto Acho que eu vou pegar Med Quero pegar Med Eu preciso de um Empurrãozinho Alguém me empurra? Não Eu não te empurro não Eu não vou empurrar não Eu te empurro Falei hoje Que eu tava à vontade Espera um sinal Espera um sinal Olha o sinal Olha o sinal aí Eu vou só Assistir que essa liga aqui Pra apostar É complicado Hoje é um dia Que eu aceito A gente já põe Faixa Faixa nesse Vê na puta Morreu 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 Tipo Mas eu acho Que isso que eles Estão fazendo um top Nem é tão impactante Assim Tipo Se o É porque Sei lá Ele tá com O mesmo farm Praticamente Oito de farm Esse jogo aqui Será que não é bom Pro over? Já Já tá Legal O segredo O sinal aí Não, não, não O sinal é tipo Matou um E fizeram drag Matou um E catou arauto Esse é o sinal Vocês estão vendo por onde? Baiano.tv Cara Ó O que eu tô vendo Esse jogo A única pessoa Que vai carregar Esse jogo É o Fido É o Fido Tá no mesmo jogo Que eu? Sim Tá doido Acho que o Fido A Jinx A Tristana Literalmente os quatro Fica vendo Vai fazer nada Fui dois tipos Aqui foi cravado Não foi? Então pronto Cravado né Dudão é hater do Kenzie Não falei uns quatro Falei que todos os carregam Tá ligado? Olha o Kev jogando Carregando aí Parabéns Sabe muito Todos os quatro carrega Uma mortezinha Galera Uma mortezinha Quem nunca? Eu sempre Mano é verdade O Fido O Chicks Ele não tá nem ali Na Na imagenzinha dele No layout Tá ligado? Ninguém nunca preparou Né? É Ó Diz o Kenzie Tá? Que quando você Uta Você já tem que Tá insta mamada Você não pode Dar way Nem o que Porque o cara Toma fear Então não tem o porquê Você dá silence No cara Tu dá Inclusive Se eu não me engano Chega mamando né Os profissionais Eles dão Ut W flash Eza Que daí ele já Pega o fear Em todo mundo Né? Tem que mamar insta Mano Nunca joguei Com esse Fido novo Mano Sei nem como é que é Que daí você guarda O silence Pra quando você Tiver terminando De mamar Tá ligado? É Eza Você tava Pedindo um sinal Empurrãozinho Solou mid Fizeram arauto Só que bot Tomou dive É Então Mas o sinal Você teve Mano Olha o top Como é que tá Escaralhado Velho Mas o top Eu não Entraria ainda Não acho Que importe Uma Jinx 101 Não importa Mais E que fez O cu Agora Vai fechar Depois O que o Dudão Comentou É preciso Essa composição Da G2 É muito Rundown Tá ligado? O Fido vai Utar E vai Vim o ult Do Kled E a Jinx Bazucano Mano Lá atrás Pô Essa composição Aqui É arrastão Da orla Mano Arrastão da orla Arrastão da orla 1.4 TSI Velho É papo reto É papo reto Digo mais ainda É tipo É um arrastão X2 Mano Porque isso daí Não tem Counterplay não Eu tô na mesh Tá gás 3x eu peguei Caralho Peguei mesh 3x Sabes muito? Ah mano Tipo 3x Tá ligado? 3x é 3x Né Véi Será que Depois do jogo 1 Eu não tenho mais coragem Não Quem pega 3 Pega 5? Abriu 5 já? Não 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 Pergunta É que vocês tem que Entender Que tipo assim A G2 Ela vai trollar Um game Na série Sim Vai Ou não né Você só tem que Descobrir qual Meu Deus Aí ó Descobriu Aí ó Tá vendo? Morreu Você só precisa descobrir Qual game eles vão trollar Descobriu Meu Deus Aí Tá lá Tá lá Descobriu Parabéns Tá lá Mas e se No mesmo jogo Que eles estão trollando Estiverem trollando Eles ganharem ainda Ezinha Aí porra Aí Não tem o que fazer Você entende? Aí tipo Não tem o que fazer Mas mano 3x Abriu 3x O jogo tava empatado Mandou bem Ezinha Mandou bem Aqui você foi estudadinho Bonitinho Gostosinho Molhadinho No azeite Vocês não acham Que essa comp Aí fica muito Sem dano AD não? Azir Kai'Sa P Ivani Hakan E só tem o Renekton? Um pouco Mas o Renekton Ele já é um dano legal Mas eu preferia Que a Kai'Sa fosse AD Também do dano O cara comentou ali Sobre Shojin Renekton E Shojin Shojin é um item Que tá muito quebrado Né? Ultimamente Eu tô vendo até Django fazendo essa porra Mas é já nesse teste? Não Não Bota pra que eu não sei O que o Shojin faz Eu também não Eu sei que ela dá Cooldown Eu nunca fiz Eu nunca fiz Shojin Mano Ela dá aceleração De habilidade Direto nas suas Skills Ezinha Tirando a ultimate Tipo na Vori Não Porque você não precisa Bater pra reduzir o Cooldown Já reduz Entendeu? Mas é baseado em que? O Cooldown Que ela dá É baseado no Número flat Do item Que buffaram agora E tem um pouco de scaling De AD também Mais AD Mas o scaling de AD Tá bem bem fraco agora Eles deixaram o item Bem roubado É Eu não sei se supera Cutelo e Esteira Que mais pra Jax Por exemplo Supera Jax tá muito forte Com esse item Olha o Cleps Ô o Fido vai Tá ali hein mano O Fido tá Ah não Tá mamando só Ué Olha o Cleps Pior que tá o Cleps Hoje hein mano Toma 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 Ó o René Que tá indo Não importa né Ele tá ridado Muda nada Muda nada Mó suave pô Deixar o René Que tão gigante Mó de bota Acabou 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 Caralho Um stop pra cada lado Mano Eu falei Que era bagulho doido Mano Você só tem que descobrir Qual jogo Os caras tronam Eles tronam G2 sempre tronam Mandou Ainda tem um mundo Tipo Calma Que ainda tem Em chão Tá ligado Não tem como Comemorar agora A família Mas tipo O Caps Tá no roleplay Máximo Ai o dedo Tá coçando Como que tá A odd deles Pra ganhar a série 1.40 Não Não tá não Não tá aberto Não tá aberto Isso não Não tá aberto 40 é mais pra 3 Tu vai apostar errado Dog Não Eu tô vendo ainda Calma Eu não gosto de Jeans Não sei porquê Abriu 12x Abriu Abriu Isso aqui é true Abriu Caralho Agora tá 5 Esses 12x Ai eu iria pegar Mano Me desculpa Essa titana Acho que não faz Nada nesse jogo Nada 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 Não É muito difícil Ela bater Tá ligado Contra Azir Ivern O Ivern É muito chato Sério mesmo Esse boneco é forte O boneco insuportável Mas agora Tá legal De matar A Margarida É Legal Ou mais difícil No caso Porque ela não é esmaitada Mais Tipo Tem o somzinho lá Mas acho que ela tomou nerf O bichinho tomou nerf Ah o Shaep tomou nerf? Eu acho Com certeza É que Não dá mais pra esmaitar direito Eles tiveram que aumentar Não Tiveram que diminuir a vida Aí consequentemente Ela está mais fácil de matar Tá Mas quanto Por exemplo Esmaita é 1.200 Você vai esmaitar o Shaep Ele toma quanto de dano? Metade? Mano Não Eu acho que é bem menos ainda É tipo 80 Não é? É É uma porqueira mano Que isso? 80 de dano? Vocês estão falando É É uma porqueira Papo reto Caralho Se ouvir música nova Do Cevoguinha? Não O que é Cevoguinha? Segovinha? Ah ele virou um personagem Estão falando 120 Que é dano da pessoa Às vezes matam a pessoa Hum Faz sentido Eu sou flamenguista Logo essa música Logo essa música Não é para mim E se fosse para escolher Eu ia escolher Flamengo Que eu joguei lá no Flamengo God E também porque ele é o melhor Né Ezinha Venhamos e convenhamos Não? Ah Melhor Não sei se é Mas Mas eu sei que a torcida lá é fora Que é o Nação Rubro Negro Ô Minerva Tu vai no próximo jogo Da Libertadores no Flamengo? Ou você não acompanha muito? Meus pais vão Sabia? Eles querem que eu vá Mas aí Estou off Muito longe Bota o fé Está ligado como é Você joga Fla-flor né mano É Fla-flor Muito louco Cara Que estompezinho Hein mano Gostoso Que estompe Assim é Eu perdi o combo lá Tá ligado Mas eu peguei mais forte Na média Então valeu Quanto coisa nessa média Desculpa a pergunta Meu dog 300 reais No 3x Tá Gostoso hein mano Coragem Aqui tem E no combo Eu coloquei 100 reais Esse jogo aqui da Da G2 Pode ficar tranquilo Quem pegou G2 aí 1 e 20 Tá bem 1 e 20 Da G2 Hum Por que você está rindo? Já que está suave mesmo mano Mas win-win Mano Sei lá Esse jogo aqui Não tem como perder né Ou tem O da Não tem como O da Libert Estava pior Não 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 Aqui é impossível Perder pô Olha esse Kled Olha o Renekton O Kled tem Maidra Raivosa E duas espadas Ele tem 1200 de vida Tá ligado Renekton tem Black Cleaver Cutelo Ninja Tab Ele tem umas top watch Ainda para vencer 101% A próxima fight Não tem como perder não Não tem como perder não Isso não é seca guys Isso é análise É gaynálise É gaynálise É gaynálise A G2 Está gigantesca Mas tem que tomar um pouquinho Com a gaynálise Quando ela entra em campo Algumas coisas podem acabar Ficando caóticas né O Twitter principalmente Vamos deixar baixo Pega o negócio aqui Vamos deixar baixo Eu não quero ser demitido Certeza que o Dulce pegou O 5X da G2 Sou G2 desde pequeno Porra Eu peguei Eu peguei O 5X O 1,30 O 1,50 Mano Não não Assim No pique de Fido Sticks Eles arrastaram demais Tá ligado Eles picaram em Kled Tomando o counter Contra Renekton Como o Mylon disse Eu até passo pano Mas agora Fido Sticks Não dá passar pano não Ah mano Mas posso falar O problema não foi o Fido Guys Será Quem que foi Quem que foi o Mid É mano O Caps É aquilo que a gente falou Ele é troll mano Vai ter um joguinho ali Que ele vira o Craps Claps Não O Claps é o bom O Claps é o bom Craps então É Craps Craps é Cocô Claps é Palmas Craps é cocô É É merda Não é cheat Tem outro Tem vários jeitos Não é tipo Português Tem várias palavras Pra você descrever a mesma coisa Ah Tá Faz sentido Sabe muito Mano Pior que aqui Eu tô confiante na G2 Hein galera Acho que aqui vai dar G2 A Jinx tá ficando forte Já teve dois itens E a uma Kintec O A Mad Lion Assim Não tão fazendo nada Com toda essa vantagem Aí Porque Eles não fizeram Esse Baron Em 20 min ainda Me responde essa Dudão Eu acho que a nossa G2 Tá maior do que nunca Hein Esses caras tem Makais Asi Dois itens Ai Meu Deus É Baron agora Tu zicou E aqui foi Aqui foi E tu zicou Dog Caralho Morreu ninguém Mano Ou será que Nossa O Iki foi muito rolado Não digo Rolou muito Porém Caralho Um a um Um a um E temos uma série Tá Dudão Já pega Os seus 15x Aí Viu Meu dog Quem pega 1.20 Pega 1.40 E pegou 2.0 Dudão Pega agora Os 15x Não Caralho Aqui eu vou Mano De Do botãozinho Mágico Mano Mano Se abre 1.40 Em vez Cedor da série G2 Eu vou De depositar Mano Eu boto tudo E O Neste Tá ganhando Guys Ah Rezinha Você sabe Muito Cara Como é que Tu sabe Tanto Velho Aprendi Com você Não Caps Carlos Pereira Da Silva Jogou bem Aqui Mano Nossa senhora Não tem dano Pra fightar Não dá pra Passar pelo René Que tu tá Muito grande Muito shield Do Ivan Ontem Ele sabia Muito da Liberty Também O que aconteceu Ontem Então Teve um 6x Que eu peguei Na Liberty Ontem Que bateu Mas fui canal Não avisei ninguém Peguei escondido Confesso E teve o outro Do último jogo Também Que eu achei Que os caras Iam ganhar Mas Tava ganho O jogo Não tava não Papo reto Tava O jogo Tava muito ganho Mano Ó pera Olha o engage Calma Tá engajando muito Mano Eu não vou conseguir jogar Depois de um jogo Desse Que claramente Eles trollaram O draft Uma pessoa Ali Desses cinco Deve ficar puto E tipo Falar Cara Olha o que Olha o que a gente fez Tá ligado Porque só Não ganhar De forma tranquila Picando o básico Ali na Jungle E tal Ninguém Nenhum Absolutamente Ninguém Eu acho Quem fica puto Nesse time Da G2 É demitido No próximo split Ok Pera Então vamos Aprimorar A pergunta Contando Comissão técnica CEO Dono do time Ninguém Fica puto Então Ninguém Ninguém Nem o torcedor Ninguém Fica puto Não Você não tá entendendo Como é que é esse caralho Minerva Eles estão de boa Então Todo mundo Ninguém Ninguém tá puto Vai falar o que Pô Caps Você é muito Não profissional Vai falar É Tenho nove títulos Nessa porra De campeonato Tenho MSI Duas finales de mundial O cara vira Vira pro Caps E fala Caralho mano Você foi solado No mídia lá É Dez títulos Dez títulos Mano O Caps É o melhor player Tipo Do ocidente Do ocidente Tipo A história E é by far Mano By far By far By far Tem um Perkins também Chega perto Mas não é igual É que o Caps Ele continuou no grind Enquanto o Perkins Foi ganhar dinheiro Ele não foi ganhar dinheiro Ele não podia jogar Na Europa Por que não? E a G2 Não deixou ele jogar Na Europa Ah Do contrato lá Quem deseja Jogar vôlei Mano Bater o Wander Que os dois jogos Mapa 3 O Wander Tá alto O corte Mas daqui Não acabou Não Acabou sim Ó a Jinx batendo Tá livre Clad Clad No meio Clad Parou A gente Tá chegando Aí Perto dos 30 Min Eu acho Agora o Clad Spike Ele fechou Eclipse Olha Sumiu Olha a Pedrinha Olha a Pedrinha Sumiu nada Vai dar Olha lá no bot Olha a Caixa Olha a Caixa Então Sério mesmo Vocês acham que é Loan Acho que eu pegar Under Nesse próximo mapa? Eu já não sei mais de nada Eu não sei de porra nenhuma Essa liga aí Essa série A gente já falou É uma bizarrita Não vou fazer nada Não vou fazer nada Vamos ver o draft Eza Como assim você não vai fazer nada? Você é o cara que entrou nessa Mad Lions Quando tava 2x2 O jogo Então Não Não De Teu feeling De Pré Pré-draft Entende Ah tá Segue o seu feeling Não ignore ele Ele acabou de te voltar 600 reais Você botou 300 Em um 3x 3, 6, 9 Botou 600 500 porque Perdi 100 reais No Tá rolando pouco A força do Vendaval Agora né Depois do Nerf Sim, sim, sim É que os ADs Todos que tão bons São os que fazem Na Vori né Mano Mas 2.000 na ativa É paia É difícil Ah 2.000? Não é um minuto e meio? Ah 2.000 pô Acabou galera GG O 3x fala Eu Olha o Chicão aí Que arrombei Chicão Seu safado Não, o Chicão Com certeza Ficou milionário Aqui tá Só de milícia Vambora Vambora Que essa série aqui É 3x2 né E a gente vai acertar O palpite Em todos os jogos E a foda Dia de todos